Bom, meu nome é Alexandre Tarifa e eu vou falar um pouco para vocês sobre venda de serviço. Como ele falou, é um mundo bem diferente de venda de produto, de e-commerce. Primeiro eu queria agradecer o evento por convidar mais uma vez o Diet Saúde, é o segundo evento que a gente participa. Estou aqui representando o Diet Saúde, mas a gente tem aqui a Camila, a Bianca, a Deise. Olha, não estou enxergando nada, a Marina, o Wagner, a Ingrid, também aqui presentes. Bom, deixa eu ver. Deveria passar o slide. Bom, antes de mais nada, por que o Diet Saúde existe? Bom, a gente existe para despertar o poder de transformação das pessoas, e estar sempre ao lado dessas pessoas. através de uma metodologia definitiva de emagrecimento saudável, que é humana e ao mesmo tempo tecnológica, que é divertida e responsável. E o que nos conforta que essa crença é verdadeira, e que faz muito sentido. Só preciso achar para onde eu tenho que apontar aqui. Alô? Bom, por que a gente acredita nisso? Porque o Diet Saúde existe há nove anos, e a gente tem hoje, mais de 350 mil pessoas já conseguiram ter essa mudança, mais de 350 mil pessoas emagreceram com o Diet Saúde. O que dá aí mais de 865 mil quilos perdidos. É bastante coisa. Eu preciso perder um pouco menos que isso. E muita gente nas redes sociais, nos aplicativos mobile, vou falar um pouco de mobile também, então tem uma aderência muito forte. E tudo isso no mundo, o assunto que a gente trata, é um assunto muito complicado. mais complicado do que trocar de slide. Aqui a gente está falando sobre dieta. E aí tem um negócio que nós chamamos do terrível mundo da dieta. Coisas que não são muito legais, como é muito difícil, sem prazer, restrições, eu só vou passar vontade, eu não vou mais estar junto com os meus amigos, é um negócio temporário, eu vou ficar nervoso, etc. Enfim, não é um negócio muito bacana. E pra piorar tudo isso, o mercado que a gente atua é um mercado muito difícil. Porque é o mercado da falsa promessa, da dieta milagrosa. Emagreça 15 quilos em uma hora tomando essa cápsula. É um exagero, mas a gente está dentro desse contexto. E as pessoas podem achar que nós somos algo desse tipo. E nós não somos. Mas eu vim aqui pra falar de algumas experiências que nós já tivemos ao longo desses nove anos e que pode fazer sentido em algum momento na vida de vocês. No negócio de vocês, principalmente. Bom, um ponto muito importante de serviço. A prestação de serviço começa muito antes da venda. e ela nunca acaba. O pagamento pelo serviço é um estágio mínimo da história. Ou seja, pra você vender um serviço, você precisa se relacionar muito com as pessoas que faz parte do seu público-alvo. Então você vai ter que entender absolutamente essas pessoas. Saber falar com essas pessoas. No nosso caso de dieta, de emagrecimento, de mudança de comportamento, a gente precisa entender isso pra conseguir se relacionar com as pessoas. E não simplesmente ficar conversando com as pessoas achando que elas já estão preparadas pra comprar o meu serviço. Então o relacionamento é muito importante. E mais do que tudo, depois que ele compra o nosso serviço, a gente tem que fazer com que aquilo dê certo, que ele tenha sucesso. E não é fácil, porque não depende só do nosso serviço, depende principalmente das pessoas. Então serviço nunca é um negócio pontual. Qualquer serviço você vai ter todos esses momentos. Bom, e a gente acredita muito que pra você ter um serviço de qualidade, você precisa prover uma experiência completa. E a gente demorou algum tempo pra conseguir entender isso. a gente tem que ter uma estrutura, uma experiência de marca, de atendimento, de tecnologia, de logística e de fornecedor que esteja absolutamente dentro dessa página. Que tenha o mesmo propósito que a gente. A gente tem que conseguir em todos esses pilares ter a experiência absolutamente igual. Bom, e aí eu vou falar muito de atendimento. Atendimento é um pilar muito importante pra qualquer serviço. É um pilar fortíssimo. E nós, durante muitos anos, fizemos o que 99% das empresas faz, que é atender muito mal as pessoas. Ou até mesmo não atender as pessoas. ou achar que atender as pessoas só é um problema. Putz, que saco, preciso atender as pessoas. Putz, eu preciso atender meu cliente. Putz, eu preciso contratar gente pra falar com o meu cliente. É normalmente a mentalidade da maioria das empresas e nós, como consumidores, estamos muito acostumados com isso. Ou alguém aqui adora ter que ligar pra empresa de telefonia pra falar que a conta veio errada. Eu duvido que alguém que tá aqui gosta de fazer isso. E nós revolucionamos o nosso atendimento. A gente criou uma nova filosofia e a gente teve que revolucionar o nosso negócio. Teve que estudar muito sobre isso. E aí nós criamos hoje uma área que nós chamamos de FFC. Que é a felicidade e fidelização do cliente. Que foi uma revolução muito grande, um projeto enorme que a gente precisou envolver a empresa inteira e que aconteceu principalmente com algumas pessoas que estão aqui fazendo isso. Nós estudamos muito lá fora, aqui dentro também a gente estudou muito o que a gente não queria ser pra conseguir chegar nesse ponto. Não tá fácil. E a gente tem esse objetivo de ter um atendimento espetacular. Simples assim. A gente acredita que é muito, muito importante num serviço como o nosso de mudança de comportamento ter um atendimento espetacular. E a gente investe muito em conhecimento. A nossa equipe de atendimento é uma equipe que tem muito treinamento. E não só treinamento de tutorial, de ferramenta. É de conhecimento mesmo, de entender os momentos de uma dieta, de uma pessoa que tem que fazer uma transformação na vida dela. então o nosso atendimento, que é a nossa área de FFC, conhece o nosso cliente como ninguém. É um atendimento feliz, com muito entusiasmo, porque as pessoas, quando estão ligando pra você ou falando com a gente, elas querem falar com uma pessoa que esteja feliz também e não uma pessoa que esteja ali. Putz, que saco, tenho que atender essa pessoa. e a gente acredita muito nos pontos de contato. Não adianta nada a gente colocar no nosso site um link no menu Fale Conosco, esperando que as pessoas vão até lá clicar no Fale Conosco pra falar com a gente. As pessoas vão falar sobre o Dieta Saúde ou sobre qualquer serviço ou qualquer empresa em qualquer lugar. Elas vão falar sobre nós no Facebook, elas vão falar sobre nós no Reclame Aqui, elas vão falar sobre nós na rua, seja onde for. E o FFC, ele está preparado pra ir em todos esses lugares pra falar com essas pessoas. E a gente tem uma paixão muito grande por atender e mais do que tudo por entender as pessoas que estão ali falando com a gente. E como que a gente faz isso? Mas na prática mesmo? A nossa área de FFC, ela é um pouco diferente da maioria das áreas de atendimento nas empresas, que você tem um escritório com uma salinha lá no fundo, com uma parede escondida onde a área de atendimento fica lá trancada, onde o investimento intelectual da empresa não tem foco algum naquilo, a rotatividade é grande, as pessoas não crescem, etc. A gente tem um modelo totalmente diferente onde no nosso escritório todo mundo fica sentado junto, a pessoa que atende o cliente senta do lado do desenvolvedor, que senta do lado do nutricionista, que senta do lado do cara de marketing, que senta do lado da pessoa de produto. Ou seja, a nossa empresa é um atendimento. Todo mundo que trabalha no Dieta Saúde trabalha para atender as pessoas. Por que eu vou isolar quem se comunica com o cliente numa sala, numa cultura totalmente diferente? Então a gente tem algumas coisas que a gente não usa, por exemplo, scripts de atendimento, a gente não usa, a gente está muito próximo do nosso cliente, a gente leva o cliente para o nosso escritório, a gente vai até os encontros que essas pessoas fazem, a gente navega dentro do nosso serviço, dentro da nossa comunidade para entender os momentos das pessoas ou algum problema ou coisa do tipo. Tem uma relação absolutamente transparente. A gente tenta entender muito bem por que o Dieta Saúde pode ajudar as pessoas, então é muito difícil para muita gente conseguir fazer dieta, conseguir fazer essa transformação, essa mudança de hábito. então o Dieta Saúde tem que estar ali muito próximo e como eu já disse e que eu acredito muito que independente de ser um serviço, de ser um e-commerce, do que for, todo mundo que trabalha em qualquer empresa trabalha em um atendimento. Você pode não ser a pessoa que faz o contato com o seu cliente, mas todo mundo no final da história é uma pessoa de atendimento. Beleza. E aí eu trouxe um exemplo aqui de como um atendimento diferente pode mudar um pouco. A gente tem muitos exemplos de histórias que a gente perderia as pessoas ou as pessoas não teriam uma boa impressão do nosso negócio e que a gente mudando essa estratégia de atendimento a gente conseguiu mudar muito. Então um exemplo que eu trouxe aí foi uma pessoa que fez um post no blog dela dentro do Dieta Saúde falando que ela estava indo embora. Ela fez um post de despedida falando bom, eu já perdi 10 quilos, eu já estou muito perto de chegar ao meu objetivo. Então minha assinatura vai vencer então eu vou eu não vou eu não vou renovar minha assinatura. E alguém da empresa navegando dentro do Dieta Saúde viu esse post e falou para o pessoal olha só tem uma assinante aqui que está saindo poxa, mas ela já perdeu 10 quilos ela é engajada e não sei o que a gente não pode perder esse cliente. Não faz sentido essa pessoa ir embora independente do valor que ela vai continuar pagando independente se ela vai continuar pagando por aquilo ou não essa pessoa não pode deixar de ser uma pessoa do Dieta Saúde. E aí o nosso atendimento ligou para essa pessoa falou com ela entendeu qual era o momento não lembro especificamente qual era o problema dela mas mais do que tudo essa pessoa continuou no Dieta Saúde. E aí ela fez um post falando nossa vocês acreditam que o Dieta Saúde leu o meu post? Vocês acreditam que o Dieta Saúde me ligou? E pô eu não vou embora eu vou continuar aqui isso tem um valor muito grande para qualquer empresa. E aí dentro do post dela tinha uma frase que faz muito sentido e que para a gente é fantástico se vocês lembrarem o que eu falei do porquê que o Dieta Saúde existe. Então ela colocou uma frase mais ou menos assim o mais importante atualmente não é o número que aparece no visor da balança mas sim a alegria de gostar de si de viver intensamente cada minuto que eu tenho de não perder minha vida atrás de ilusões. Então ela escreveu basicamente o porquê que a gente existe aqui e a gente só conseguiu isso porque a gente tem um atendimento absolutamente diferenciado e focado na felicidade das pessoas. Aí falando de comunidade qualquer serviço é que reúna pessoas com o mesmo interesse tem que ter uma comunidade lá dentro e um ativo muito grande do Dieta Saúde é ter uma comunidade muito forte até porque todo mundo já deve ter presenciado algo parecido você está numa mesa no almoço de domingo na sua família comendo a sobremesa e alguém do nada fala meu amanhã eu vou começar a fazer uma dieta e aí a pessoa do lado fala vai sim e o outro fala vai fazer segunda-feira e vai terminar amanhã mesmo come mais um pudim que você não vai fazer dieta isso é muito ruim para quem precisa de motivação para quem precisa começar um processo tão difícil como de fazer dieta e uma pessoa que assina o Dieta Saúde no primeiro dia vai lá e faz um post falando putz eu vou começar amanhã a fazer uma dieta eu vou começar hoje a fazer uma dieta em dois minutos ela já vai ter dez comentários de pessoas diferentes falando para ela é isso aí vamos começar vamos juntos se você precisar de alguma coisa posta aqui no blog vai dar tudo certo você vai conseguir chegar lá então uma comunidade dentro de um serviço como esse faz muito sentido e isso chegou num nível tão grande para a gente e tão importante que dentro da comunidade a gente tem um programa que nós chamamos de embaixadores onde as pessoas muito engajadas elas são intituladas embaixadores do Dieta Saúde e elas atuam conversando com as pessoas ajudando as pessoas até mesmo porque são pessoas que já conseguiram essa transformação esse emagrecimento e elas tem muito orgulho de ajudar outras pessoas a conseguir fazer a mesma coisa então comunidade por mais velho que seja alguém falar cria uma comunidade dentro de um serviço faz muito sentido aí tem uma foto de um exemplo que eu trouxe que a comunidade é tão forte que as pessoas elas criam hoje em dia há muito tempo elas criam eventos presenciais onde elas o Dieta Saúde não tem nada a ver com isso mas lá dentro elas isso aí foi uma festa junina que eles fizeram em Cachoeira Paulista onde assinantes do Brasil inteiro tem gente do Rio de Janeiro de Porto Alegre de muitos lugares de São Paulo eles vão até lá se encontrar e fazer e claro que como eu disse que a gente está perto do cliente uma pessoa do Dieta Saúde foi participar do evento também mas isso mostra como é forte isso para um serviço e aí falando de mobile até a gente viu agora um case aqui bem legal da Privalha o Dieta Saúde é muito forte em mobile a gente está presente em mobile há cerca de quatro anos a gente tem hoje mais de dois milhões de downloads aí somando iPhone, iPad, Android Windows Phone e agora entrando no Windows 8 faz muito sentido para quem faz dieta ter o aplicativo no bolso dela até porque normalmente a gente se alimenta longe do computador você não tem um computador na mesa de jantar ou no restaurante então é um case que a gente tem muito grande hoje a audiência do Dieta Saúde em aplicativo é muito maior do que na web as pessoas que assinam o Dieta Saúde ou que estão fazendo uma dieta com o Dieta Saúde usam muito mais o celular do que um computador tanto em quantidade de visitas como em navegação tempo de navegação dentro do aplicativo Content Market é uma estratégia que serviço produto todo mundo tem que investir muito nisso o Dieta Saúde investe muito em geração de conteúdo a gente gera conteúdo em várias plataformas diferentes eu trouxe alguns exemplos a gente investe muito por exemplo em e-books de receitas então nós temos sazonalmente aí nós criamos alguns livros e-books com receita e quem faz dieta precisa muito de receita porque senão você vai fazer dieta você vai ficar comendo alface tomar não dá então a gente tem uma equipe nutricional que monta essas receitas testa essas receitas experimenta a receita é importante e no final a gente gratuitamente distribui esse conteúdo a gente também no nosso site tem muito conteúdo a gente tem canal no Youtube com nutricionistas passando um monte de conteúdo nas redes sociais a gente também coloca muito conteúdo mas mais do que tudo se alguém acredita em content marketing se já implementa isso ou se pensa em fazer isso o principal é você tem que ter um conteúdo muito rico você tem que criar um conteúdo seu e de muita qualidade não adianta colocar um conteúdo qualquer que o resultado vai ser muito ruim e a gente acredita muito nisso e por isso que a gente investe tanto na geração desse conteúdo bom e aí um desafio muito grande de quem vende serviço pela internet é como que eu torno a minha experiência online como uma experiência real as pessoas às vezes assinam um serviço na internet mas elas não parece para elas que elas compraram alguma coisa elas estão comprando um acesso a um site ou coisa do tipo e o nosso desafio é criar uma experiência real de interação entre as pessoas e nutricionistas e educadores físicos então com isso a gente para isso a gente usa muita tecnologia então no dia de saúde todo dia existem aulas com as nutricionistas então de hora em hora começa uma aula onde as pessoas por vídeo conseguem assistir essas aulas ou via chat ou via e-mail ou não importa muita tecnologia mas de fato essa relação entre o que as pessoas precisam e a tecnologia ela precisa existir e até mesmo o modelo físico algumas pessoas precisam receber em casa alguma coisa para entender que elas estão contratando um serviço e a gente tem uma revista que em alguns planos de assinatura as pessoas recebem na casa delas então como eu falei o relacionamento é muito importante antes da venda e aí você tem que entender muito bem o que o seu serviço resolve que problema o seu serviço resolve e aí você vai ter que estudar a mudança estudar o comportamento das pessoas para a adoção daquilo e a gente acredita muito nisso e faz todo o relacionamento em cima desse ciclo de mudança e aí para fechar member get member é uma estratégia muito forte também que qualquer serviço tem que acreditar no caso de dieta também uma história que todo mundo já deve ter presenciado você vê uma pessoa você está três meses sem ver uma pessoa e a pessoa fala assim nossa e a pessoa emagreceu dez quilos sei lá a pessoa fala nossa você emagreceu dez quilos não desculpa nossa como você emagreceu aí a pessoa vai responder é emagreci dez quilos cheia de orgulho e aí a próxima pergunta é chave do negócio que ela vai falar como você emagreceu dez quilos e aí no nosso caso no dieta de saúde ela tem que falar com o dieta de saúde então member get member é um negócio muito forte em qualquer serviço você chega e fala ah pô ontem eu assisti um filme muito legal tal tal daí a pessoa vai falar como que você assistiu esse filme e a resposta dela tem que ser eu assisti no netflix eu assino um serviço de vídeo muito legal que você paga não sei quanto você tem que assinar a relação de serviço via boca a boca via ferramentas de member get member você criar benefícios pra quem indica pessoas e ela não paga renovação ou coisa do tipo faz bastante sentido e a gente acredita muito também e pode ajudar muito em aquisições de novas pessoas e é isso bom pessoal obrigado obrigado